Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Hoje eu vou fazer uma prece Pra Deus nosso Senhor Seis horas e trinta minutos Bom dia pra você Sim, chove, chuva, chove sem parar Olha o céu do Rio de Janeiro hoje Amanheceu nublado, chove em alguns pontos da cidade Madrugada também foi de chuva aqui no nosso estado Balanço Geral Manhã começa agora com as principais notícias do Rio E muita prestação de serviço Hoje é terça-feira, 21 de outubro Fica com a gente, vai sair de casa agora? Vai trabalhar, precisa saber sobre a temperatura Não só sobre as condições climáticas Como também as condições do trânsito E todas essas informações Você fica sabendo aqui no Balanço Geral Manhã Bem cedinho, horário de verão, tá difícil acordar, né? Eu te entendo, eu te entendo Então por isso a gente veio dar esse bom dia especial Pra ver se anima um pouquinho o seu dia Deixa a preguiça de lado Vamos embora Tem muita informação pra você E cadê aquela musiquinha, caveirinha? Ó De carioca pra carioca E pra todos os cariocas de coração Bom dia E obrigada por me permitir entrar aí, ó Na sua casa E eu já chamo o Leonardo Lara ao vivo Porque houve perseguição e tiroteio durante a madrugada Na Avenida Brasil, Leonardo Lara Bom dia Olá Lívia Bom dia pra você que acorda o Rio Bom dia pro nosso amigo do Balanço Geral Perseguição e troca de tiros em plena Avenida Brasil Por mais de dois quilômetros A perseguição, Lívia, só chegou ao fim Quando o motorista do carro Que era um bandido Foi baleado e morreu na hora Aquele carro vermelho lá na frente Pelo menos quatro marcas de disparos Na lataria também Nos vidros desse veículo O comparsa dele foi baleado também E acabou preso no carro Os policiais encontraram armas E até uma granada Daqui a pouco mais detalhes, Lívia E eu trago também O depoimento das vítimas É daqui a pouco Aqui no Balanço Geral Manhã Daqui a pouco então Leonardo Lara Volta com todos os detalhes Pra gente, tem um depoimento Como ele disse E você viu ali mais uma vez Na Avenida Brasil Você viu que o tempo estava bem fechado Ali onde o Léo estava ao vivo Pois é A temperatura caiu Nas últimas horas aqui no Rio E eu chamo a repórter Fernanda Sanches Que traz as primeiras informações Sobre a previsão do tempo Um excelente dia pra você Fernanda Que dia nublado aí no fundo, hein? Bom dia Lívia Bom dia a todos Foi difícil acordar com esse friozinho hoje, né? A temperatura realmente caiu bastante Amanheceu na casa dos 17 graus Aqui no Rio de Janeiro E nesse momento Vou mostrar pra vocês Tá chovendo fraco Aqui na zona sul do Rio de Janeiro E também ventando um pouquinho Aqui no Aterro do Flamengo Em vários pontos do Rio Já está chovendo fraco E chuva forte também Em algumas regiões Como na Rocinha e Niterói Já já eu volto, Lívia A gente vai saber A previsão do tempo completa Para esta terça-feira Em todas as regiões do estado E também saber como é que está Se está chovendo em algumas regiões A gente vai avisar aí ao carioca Que está assistindo Acordando agora Para sair de casa Bem informado, Lívia Antes a gente também passa aquele alerta Você que vai sair de casa agora Vai pegar o seu carro Atenção Pistas escorregadias Bolsões d'águas Em vários pontos aqui da cidade Então atenção acima de tudo Vamos falar de eleição agora Eleições 2014 Presidentes de cartório de Niterói Recebem autorização Orientações Sobre como utilizar a biometria No próximo domingo Evelyn Bastos Bom dia Oi Lívia Bom dia para você Bom dia a todos em casa Vai ser um alívio Para o morador lá de Niterói Não passar por toda aquela fila Todo aquele transtorno Que a gente bem conversou No primeiro turno Né Lívia Daqui a pouquinho eu vou voltar E vou contar para vocês direitinho Como vão ser essas orientações Que o Tribunal Superior Eleitoral Vai passar Para os diretores Presidentes de cartórios De Niterói Para evitar problemas Nesse segundo turno Tá Lívia Vai ser um alívio para você também Ai que alívio Evelyn Falta treinamento Faltou isso A gente sabe disso Então agora o treinamento Vai ser feito E para evitar filas O que a gente espera Que realmente não tenha filas Porque o Niterói Se sofreu bastante No primeiro turno Dessas eleições Vamos ver agora No domingo Como vai ser Daqui a pouco Evelyn vai passar Todos os detalhes para a gente Como vai funcionar Esse treinamento E a gente vai ter aquela ideia Se vai funcionar Ou não vai funcionar Agora eu tenho um recado Para você Porque é só até a meia noite De hoje É meu amigo Chegou o grande dia Para você ganhar 50 mil reais É isso mesmo Você não escutou errado não São 50 mil reais Participe agora Da promoção Festa de prêmios E concorra Além do prêmio De 10 mil Você pode ganhar 50 mil reais Mas tem que ligar agora 995779191 Digite opção 1 Para participar Tem muita gente Ganhando e mudando de vida Corre que ainda dá tempo De ser você O próximo ganhador É só até a meia noite Esse prêmio de 50 mil reais Pode parar direto Na sua conta Mas tem que ligar E participar 995779191 E boa sorte E teve um incêndio Num conjunto residencial Do PAC O programa de aceleração Do crescimento Em Manguinhos Na zona norte do Rio Leonardo Lara Já sabe como o fogo começou Léo Olha Lívia Teria começado No vazamento De um botijão de gás Moradores ficaram assustados Chamaram os bombeiros E também começaram A controlar as chamas Antes da chegada Dos bombeiros Dois botijões Danificados Olha só o perigo Lívia Esse conjunto habitacional Fica aí em Manguinhos Aqui na zona norte Faz parte do Minha Casa Minha Vida Bem no último andar do prédio Destruiu os apartamentos Só que ninguém ficou ferido Os moradores conseguiram sair a tempo Os bombeiros também chegaram rapidamente Olha só o desespero O morador ajudando o bombeiro Pra poder controlar as chamas O quanto antes Você vê o perigo Desse tipo de vazamento Muitas vezes Instalações mal feitas Lembrando que esse prédio É novo Lívia Então os moradores Tem que ter uma atenção Redobrada Inclusive aí Na tubulação de gás Pra evitar Qualquer surpresa desagradável Tem que ter todo o cuidado A gente olha só Você vê Botijão de gás Tem que ficar atento Pela instalação Tem que verificar sempre Sim Se não sabe instalar Chama um técnico Porque as vezes É uma economia Que não vale a pena depois Com aquela mangueira velha É verdade Leonardo Olha só O susto aí O maior exemplo É esse morador Você vê o desespero dele Ele tentando ajudar Os bombeiros Pra que imediatamente Todo o fogo Seja controlado Pra que a casa dele Não seja atingida também Pessoas do lado de fora Desesperadas Fumaças Então imagina Se isso fosse em outro horário Por sorte Foi no horário Onde as pessoas Estavam acordadas E puderam resolver Todo o problema Ainda bem Que ninguém ficou ferido Já é uma boa notícia Pra gente Vai sair de casa agora Vamos fazer então O nosso primeiro giro De trânsito Desta terça-feira Dia 21 de outubro Avenida Maracanã Com a rua Eurico Rabelo São as imagens Que a gente acompanha agora Há um pouquinho De retenção ali Mas é por conta do sinal Depois do trânsito Fluir sem qualquer problema Só que a pista está escorregadinha Então atenção motorista Mais uma vez Eu vou fazer esse alerta Ponte Rio Niterói 21 minutos É o tempo de travessia 6 horas e 37 minutos Eu passei na ponte Ainda há pouco Estava bem escorregadinha Chuvia bastante A imagem bem escura Que a gente percebe E agora também Retenção somente No gasômetro Mas nos outros pontos A lentidão Por conta desta chuva Que cai sobre a ponte Rio Niterói A Avenida Brasil Na altura do Caju Imagens que a gente acompanha agora Retenção também Na Avenida Brasil Leonardo Lara Vou te aproveitar Pelo seguinte Tem outros pontos De retenção Sem ser ainda O Caju Na Avenida Brasil Olha Livio O principal ponto Nesse momento É a chegada Ali ao centro do Rio O pessoal Que tenta acessar A rodoviária O trânsito está bastante lento Pista escorregadia Os motoristas Têm que ter a tensão Redobrada No sentido do Zona Oeste Trânsito livre Motorista segue Sem problemas Obrigada Leonardo Lara Daqui a pouco a gente volta Com mais informações Então do trânsito Para você que vai sair de casa Mas eu vou dar aquela atenção Novamente Trânsito Pista escorregadia Então é bom ter atenção E agentes do DETRO Departamento de Transportes Rodoviários Fizeram uma operação Nas zonas Norte e Sul E no centro Nesta segunda Eles estavam à procura De flanelinhas Que atuam de maneira Irregular No trânsito do Rio 16 pessoas foram levadas Para a delegacia Quatro ônibus E duas vãs Acabaram retiradas De circulação Retirados De circulação Os veículos Estavam parados Em locais proibidos E com a documentação Atrasada A ação Teve início Na última sexta-feira E até agora 67 pessoas Foram detidas Além de responderem Por exercício legal Da profissão Os flanelinhas Podem ser autuados Pelos crimes De formação De quadrilha Ameaça E extorsão Perseguição E tiroteio Na Avenida Brasil Uma quadrilha Usou um carro roubado Para abordar clientes De um bar Em Bangu Na zona oeste do Rio Em seguida Eles foram Para Campo Grande Bairro que fica Na mesma região E furtaram Um outro veículo A polícia foi chamada E conseguiu localizar Os assaltantes Na Avenida Brasil Dois criminosos Acabaram feridos No confronto Esse é um dos destaques Do próximo bloco E mais Atenção motoristas Tem mudanças No código brasileiro De trânsito Vão aumentar O risco de cadeia E o valor Das multas Para os infratores Quando a nova Determinação Começa a valer Você confere Em instantes Fique com a gente Balanço Geral Amanhã Volta rapidinho Balanço Geral Amanhã Oferecimento Café é evoluto É bem melhor Pé de evoluto Muitas pessoas Colocam a mão Onde não devem Elas querem falar Por você Decidir por você E até votar Por você Por isso O TSE Trabalha muito Para garantir Toda a privacidade Do seu voto Tudo para você Escolher o candidato Que quiser Sem a mão De ninguém Pode votar Sem medo O voto É secreto É só você E a urna TSE Justiça Eleitoral Mega promoção Você pode decolar Tarifas impublicáveis Na TV Confira Só no decolar.com Reserve seu hotel Em Montevidéu Com até 50% De desconto Compre pacote Para Orlando Com até 43% De desconto Voe com a Emirates Para Buenos Aires Com até 25% De desconto Confira Só no decolar.com Compre com seu Smartphone, tablet Ou computador Você pode decolar Aproveite Votar parece ser Muito simples Fácil e seguro E é mesmo Dá para fazer Em poucos segundos Mas você Não imagina o trabalho Que existe Por trás disso Em todos os 5.570 municípios Do país São instaladas Cerca de 530 mil Urnas eletrônicas São 3.222 Juízes eleitorais Trabalhando o tempo todo O Brasil O Brasil Foi o primeiro País do mundo A ter eleições Realizadas Pela justiça eleitoral Um poder isento Que garante a democracia São também Mais de 2 milhões De mesários É mais gente Do que a população De muitas cidades do mundo Os votos Dos quase 143 milhões De eleitores São apurados E o resultado É divulgado Em questão de horas É isso que a justiça eleitoral Faz há 70 anos Garante a você O direito ao voto De forma segura É imparcial E depois da eleição É hora de julgar Milhares de processos E preparar a próxima O trabalho não para TSE Justiça eleitoral Não dá mole Porque no quintal Do Rio de Prêmio Todo mundo Sai ganhando Olha aí Quantos ganhadores O Ezequiel de Magé Ganhou 150 mil reais E você pode ganhar 200 mil reais Mais 10 mil por mês Por um ano Vem geral Comprar Aqui é assim Papu Molhada de preço Se liga aqui Peito de frango R$ 4,99 Café Pimpinela R$ 6,78 Quali R$ 2,99 Meu menu Mini Chicken Disney E salsicha Pedigão R$ 3,95 Sabão Invicto R$ 2,99 Oferta mais economia Mussarela R$ 9,98 Pegue o seu encarte Nas lojas Rede Economia Tudo pra você Economizar mais Fui Você pode escolher bem Mas é isso que você faz Quando vende o seu voto Troca uma decisão boa Por uma ruim E você e a sua família É que vão ter que engolir O resultado disso Não venda seu voto Não desperdice a oportunidade De decidir o melhor Para o Brasil Que essa é Justiça Eleitoral Balanço Geral Manhã Oferecimento Café é evoluto É bem melhor Pede evoluto Seis horas e quarenta e quatro minutos O nosso Rio de Janeiro Continua lindíssimo Até mesmo no dia de chuva A gente reclama da chuva, né? Mas estava precisando mesmo Existem vários pontos aí Que precisam ainda mais de água A gente vê região serrana Estava precisando de uma ajudinha Para combater as chamas Escocos de incêndio Que estavam ali em várias matas Da região serrana São Paulo também precisa de água Então a gente tem que agradecer também Essa chuvinha de hoje Eu sei que dá mais preguiça De sair de casa Segundo dia útil Com a chegada do horário de verão Dá uma preguiça Foi difícil acordar Imagino Para mim também foi bem difícil Só que vamos embora Bom dia Para você que chega agora Na programação da Record Balanço Geral Amanhã está no ar Com notícias E muita prestação de serviço Para você Fique com a gente Aquele compromisso De muita responsabilidade nossa também De informação com qualidade E horas de saber Como estão os serviços Hoje aqui na capital Repórter Leonardo Lara Tem os detalhes Da circulação do metrô E dos três Nosso WhatsApp Léo estava bombando De informação aqui Falando da linha 2 Do metrô, hein Léo? Uma manhã bastante difícil Para o passageiro da linha 2 Que só começou a operar Lívia Mendonça A 5h37 Quase 40 minutos atrás Isso por conta De um problema Na estação Engenho da Rainha Muitos passageiros Ficaram aguardando Nas estações Sem ter informação Sem entender O que estava acontecendo Nesse momento Segundo o metrô Intervalos De 4 minutos e 20 Só que um detalhe Trens super lotados O pessoal espera Na estação Quando chega o trem Está lotado Aí aguarda pelo próximo E aí a composição Chega novamente Super lotada Uma manhã bastante difícil Principalmente na linha 2 Já nos 3 segundos A supervia Intervalos regulares Nessa manhã E quem tem mais informação Para você Que está saindo de casa Nesse momento É a Fernanda Sanches Que fala agora Sobre as barcas E também os aeroportos Com essa chuva No Rio de Janeiro Fernanda Bom dia Léo Olha por enquanto Nenhuma queixa As barcas circulam Normalmente Na manhã desta terça-feira De acordo com a concessionária Os intervalos são regulares Em todas as estações Os aeroportos Apesar dessa chuva Dessa nebulosidade Na manhã desta terça-feira Os aeroportos funcionam Estão abertos Inclusive o Santos Dumont Sempre tem problemas Quando o dia amanhece Assim com essa neblina Mas o aeroporto Está funcionando Com o auxílio de instrumentos Para pousos e decolagens Por enquanto Não há registro Nem de atrasos Nem de cancelamentos A gente espera que continue assim Até o final do dia Apesar desse tempo É o que a gente espera Fernanda Obrigada pelas informações Uma notícia urgente Agora Porque teve um tiroteio No Complexo do Alemão Informações com Evelyn Bastos Olha Lívia O tiroteio aconteceu Ontem à tarde Nós estamos aqui No Complexo do Alemão Em frente à Coordenadoria De Polícia Pacificadora E daqui a pouquinho Eu trago para vocês Todas as informações De mais esse tiroteio Que aconteceu aqui no Alemão Obrigada Evelyn Mais um tiroteio No Complexo do Alemão Realmente uma informação urgente E todos os detalhes Como está a situação Agora ali no Complexo A Evelyn Bastos Vai voltar a qualquer momento Com informações para a gente Flagrante de superlotação No Hospital Estadual Carlos Chagas Em Marechal Hermes Na Norte do Rio Pacientes são atendidos Nos corredores da unidade Parentes denunciam Que além da superlotação Faltam medicamentos no hospital Já já tem a reportagem completa Sobre esse assunto Aqui no Balanço Geral Manhã Hoje é o último dia Para participar da promoção Festa de prêmios E faturar 50 mil reais Ligue agora e concorra 995779191 Aviso de amiga E não deixe para a última hora Você tem até a meia noite Para participar Você não sabe o que fazer Com tanto dinheiro Olha só Pode comprar um carro Zero quilômetro Garantir as compras Supermercado durante um ano Comprar móveis eletrodomésticos E fazer uma super reforma na casa Parece um sonho, não é mesmo? É só você ligar 995779191 Aproveite essa oportunidade Participe e boa sorte Controlar e fiscalizar o trânsito É uma das funções da Guarda Municipal Assim como garantir a segurança De jardins e praças Como a Sã Espena Na Tijuca, Zona Norte do Rio Lá foi montado Um posto de ordenamento urbano Com um toque especial Sabe o que é? Acompanhe a reportagem De Leonardo Lara Um toque feminino Elas estão por toda parte E colecionam elogios Dos moradores É da mais segurança, né? Da mais segurança Eu gosto Acho que elas estão sempre Atentas Estão sempre de olho Qualquer coisa Elas encaminham Este é o novo posto De ordenamento urbano Da Guarda Municipal Localizado na Praça Sãs Penha Na Tijuca A maioria do efetivo É formada por mulheres Mas não se iludam Elas não estão Para a brincadeira Sempre atentas Observam tudo Este carro, por exemplo Acabou multado Por estacionamento irregular Para elas Um problema Também pode ser resolvido Com um bom diálogo E eu acho interessante Que os próprios lojistas E as pessoas Que trabalham aqui Orientam os condutores Assim que eles chegam Que não para o carro E não que a guarda Está montando E assim Eu percebo Uma satisfação Muito grande Da parte dos moradores Daqui E até mesmo O apoio dos lojistas Em relação a isso As pessoas Também procuram A guarda Para entregar objetos Perdidos na praça Como documentos Um livro De sugestões Também é usado Para saber O que a população Precisa As anotações Vão desde elogios A reclamações Atualmente No Rio de Janeiro São aproximadamente 7.500 guardas Municipais Sendo cerca De 1.500 Do sexo feminino O que corresponde A apenas 20% Na praça Sãs Penha Onde circulam Muitos idosos E crianças A sensibilidade Feminina É importante Para garantir A segurança De todos A nossa presença Aqui na praça É 24 horas Então a população Ela está se sentindo Mais segura Vem comunicar Então acaba Coibindo A presença De qualquer Emelhante Qualquer pessoa Que venha Fazer algum mal Aqui na praça São as mulheres Cada vez mais Ganhando espaço Você vê Cuidando da segurança O bem da população Ali os comerciantes Estão satisfeitos Muitos motoristas Não gostam muito Da ideia não Porque uma multa Nunca é bem vinda Mas elas estão ali Justamente para fiscalizar Evitar que esses motoristas Parem em locais Proibidos Você vê Este aí Parou e foi autuado São as mulheres No comando Eu gosto de ver As mulheres cada vez mais Dominando o espaço Tirando o machismo De lado E mostrando sim Que a gente pode fazer Quase tudo Ou tudo Posso falar assim A gente pode fazer tudo Sim Pode fazer qualquer tipo De profissão E elas estão muito respeitadas Ali o que vale a pena E você motorista Cuidado com as multas Por ali Bombeiros foram chamados Para socorrer o motorista De um carro Que se envolveu No acidente Nesta madrugada A batida foi na Radial Oeste Na pista sentido centro Perto da UERJ Na zona norte do Rio Testemunhas contaram Que o motorista Perdeu a direção E atingiu um poste Felizmente Ele teve apenas Ferimentos leves A chuva fina Pode ter contribuído Para a batida A gente está falando Bastante né Dessa chuva Cuidado você Que vai sair de casa Agora Então vamos ver Fazer aquele giro De trânsito Para a gente saber Como está agora Todas as condições Aí do trânsito E também a gente aproveita Para ver como vai estar O tempo né Olha a Marechal Rondon Cabral do Bom Retiro Trânsito completamente Congestionado Chove um pouquinho Aqui no Rio de Janeiro A gente sabe que a situação Fica caótica realmente Para o motorista E Leonardo Lara Vou te aproveitar Léo Aqui em Benfica Livy A chuva deu uma trégua Só que a pista ainda Está escorregadia Em vários pontos Do Rio Motorista Tem que ter muita atenção Nesse ponto aí O sinal fechou Parou tudo Agora começa a andar Quando o sinal abre Lívia Vamos para a ponte Rio Niterói 20 minutos É o tempo de travessia 6 horas e 52 minutos Retenção ao chegar da ponte Vai numa lentidão Até a ilha do Mocangue Vão central e grande reto O trânsito está fluindo Chega no gasômetro O trânsito Para completamente Como a gente acompanha Nas imagens Mudando as câmeras Agora vamos para a linha vermelha Na altura da avenida E tem acidente Tem acidente na linha vermelha Léo? Na verdade um carro enguiçado Na linha vermelha Bem na altura da rodovia Washington Luiz Ocupa uma faixa 7 rios está no local Só que aí O trânsito já complica Nos outros pontos Da linha vermelha Lentidão Principalmente no acesso A linha amarela E também próximo Ao fundão Lívia Eu vou aproveitar Fazer um alerta Pelo seguinte Tem muita gente Mandando mensagem Aqui pelo WhatsApp Falando né Da falta de luz Em alguns pontos Da cidade Niterói Lá em Piratininga Tem outros pontos também Niterói que estão sem luz Outros pontos aqui Do Rio de Janeiro também A gente vai fazer Um apanhado geral aqui E vai fazer Esse alerta pra vocês Se a sua casa Estiver sem luz também Qualquer informação 997696078 Partipe do Jornalismo da Record Aqui você faz também O nosso Balanço Geral Amanhã juntinho com a gente Daqui a pouco tem mais Giro do Trânsito Pra você ficar muito bem informado Aqui na TV Record Agora o desespero De uma mãe Que sofre com A acumulação do filho A casa guarda Montanhas de lixo Sem saber o que fazer Ela pede a internação Do rapaz E a limpeza do local Acompanhe na reportagem De Sérgio Frias O filho Que deveria ser hoje Um pilar na vida Dessa senhora Virou um grande problema Ele mora aqui Nessa casa Aí morava meu irmão Que morreu Ele aí ficou Estou morando Mas ele tratava Direitinho De repente Não toma remédio Toma nada Nada O problema é o seguinte O Biracir Ele está sozinho Nessa casa Ele sai pra rua E volta com lixo Cada vez que ele sai Ele volta com mais lixo A quantidade de lixo Que tem aqui é enorme Vocês podem ver A variedade É lixo mesmo Não é nem dizer Que traz algum material Pra reciclagem Nem nada É lixo Olha aqui Aí tem aqui a porta Tá fechada com madeira Bandeira do Brasil Olha ali dentro Marquinhos Olha a situação ali dentro Olha quanto lixo acumulado Biracir Ele está sentado ali Olha quanto lixo tem Nesse quarto aqui Bira Bira Olha lá Olha lá Olha lá Bira pra cá Olha o Biracir Quer conversar com a gente? Não, não Eu quero assunto com vocês Nada de televisão Vamos procurar o que fazer Que situação E ele não quer conversa É difícil até Da gente poder se aproximar Por conta de que Ele pode ficar agressivo É complicado Não é assim não Estou sempre na rua Eu trabalho Tá? Você trabalha em que, Biracir? Não interessa Vai lá Procurar o que fazer A senhora quer ajuda, né? Eu quero Tá difícil, senhora Tá Sem internar Tá difícil A senhora quer ajuda Pro seu filho, né? Eu quero Tá sofrendo muito Eu quero Eu só tenho medo De morrer E deixar ele aí Ele aí vai morrer Na mão dos outros Seis horas e cinquenta e seis minutos É lamentável, né? A gente vê o sofrimento Desta mãe aí Diante de uma doença Porque isso que o filho tem É uma doença Acumulador Existe sim essa doença Um acumulador compulsivo São pessoas que Tudo que vem na rua Querem levar Pra dentro da casa Tem vários documentários Estudos específicos Que mostram sim Pessoas de idade Pessoas novas Que passam por esse problema E você vê Ele não quis gravar Com o Sérgio Frias Não quis mostrar O rosto dele Justamente por achar Que está tudo normal Que não é um problema Então há dificuldade Pra esse homem Entender Que ele tem um problema Que é grande Precisa de um tratamento E por isso A mãe pede ajuda E a gente tá aqui Pra tentar essa ajuda também Se você de casa Souber Se for psicólogo Psiquiatra Quiser ajudar É só entrar em contato Aqui com a TV Record Liga pra gente Que o nosso objetivo é esse Tentar ajudar este homem E esta mãe Que está desesperada Atenção Porque começa hoje O período de matrícula Para os alunos Da educação especial Na rede de ensino Do município do Rio Para o ano letivo De 2015 Fernanda Sanches O que os interessados Devem fazer? Olha Lívia Os pais que desejarem Matricular os seus filhos Também fazer transferência escolar Devem primeiro Fazer um cadastro Na internet No site No site Matriculadigital.rioeduca.rio.gov.br Quem não tiver acesso A internet A prefeitura disponibilizou 57 polos Que ficam abertos Das 8 da manhã Às 4 da tarde Em unidades Da rede municipal De ensino Primeiramente Os pais devem fazer Esse cadastro Na internet Para depois Seguir com o processo De matrícula Lembrando também Que os pais devem Apresentar um laudo médico Comprovando Que o aluno Precisa de um ensino Especial A matrícula Começa hoje Vai até o dia 31 de outubro É um período exclusivo Para a matrícula Desses estudantes Que precisam Desse ensino Especial Aqui no Rio de Janeiro Lembrando Que deve-se fazer Primeiro o cadastro Na internet Não adianta Procurar a escola Direto para fazer A matrícula Falando em educação Lívia O ano letivo Está terminando Tem muitos estudantes Aí fazendo contas Para saber Se vão passar de ano Ou se vão ficar Presos na recuperação A gente preparou Uma reportagem Com dicas Qual será a melhor forma De conseguir boas notas Agora no fim de ano Vamos ver Na hora da lição de casa Nada de brincadeira TV ligada Barulho Nem distração A mãe fica de olho Até o final A natureza é com o Z Bem Correja esse Z Aí você passou o Z Para cá As meninas já sabem Que se não fizerem A tarefa direito Se não A branca Essa disciplina Não acontece Só no final do ano Começa no início Das aulas Faço bastante cobrança Com a lição Porque acho que a lição De casa É muito importante Até para a gente Acompanhar o que Estão aprendendo Na escola Então eu cobro bastante E nessa época Dessa mudança Do terceiro Já para o quarto Bimestre Eu cobro mais ainda Para o orgulho da mãe As filhas estão Com boas notas E longe do fantasma Da reprovação É, mas nem sempre é assim Muitos pais Nessa época do ano Já começam a se preocupar Porque as notas Dos filhos Estão no vermelho Com isso Aumenta a procura Por aulas particulares E também a pressão Sobre os alunos A criança não pode ficar Apreensiva Nervosa E não gostar De fazer as lições De casa Ela tem que ter prazer Naquilo que ela faz A partir do momento Que a cobrança é excessiva Se torna um fardo Os pais devem cobrar Os filhos Mas segundo a pedagoga De forma equilibrada E ao longo De todo o ano letivo O reforço escolar É bem-vindo Antes mesmo Das férias de julho O estudo é diário Todos os dias Ele precisa chegar em casa Fazer as lições de casa Rever os conteúdos Tirar dúvidas Quem fica de recuperação Perde boa parte das férias Um castigo Que não deve acontecer Na família da Andréia Que antecipou o reforço Há muito tempo Depende muito também Do esforço delas Que não é só a mãe cobrando Elas também precisam se esforçar Pra fazer a lição direitinho Uma quadrilha roubou um bar Depois de um carro Na zona oeste do Rio A polícia foi acionada E houve perseguição E tiroteio Pela Avenida Brasil Dois criminosos foram baleados Um deles morreu A reportagem é de Leonardo Lara Um dos bandidos baleados Está internado neste hospital Em Realengo Na zona oeste do Rio O comparsa dele também se feriu Mas não resistiu E morreu na hora Os policiais interceptaram O veículo em Deodoro Na Avenida Brasil Na via expressa Motoristas ficaram No meio do fogo cruzado Até que os bandidos Saíram em um retorno E só pararam Depois que o motorista Foi atingido pelos disparos Na lataria Há quatro marcas de tiros No carro os PMs encontraram armas E até uma granada Dois comparsas Que estavam em outro veículo Conseguiram escapar A quadrilha Tinha assaltado um bar em Bangu E roubado um carro Em Campo Grande Também na zona oeste Os criminosos São no complexo do Chapadão Região dominada Pelo tráfico de drogas Você viu o que aconteceu Ali em plena Avenida Brasil Como diz o grande Wagner Montes Avenida Ziguzira, né? Porque tudo acontece Nessa Avenida Brasil Este carro aí Os criminosos estavam dentro dele Um não resistiu aos ferimentos Acabou morrendo Leonardo Lara Eu vou te chamar pelo seguinte Você estava lá Acompanhou toda a reportagem Uma perseguição Que parece cena de filme, né, Léo? E foi praticamente isso, Liv Em plena Avenida Brasil Horário Ainda que muita gente Circula na via expressa Motoristas desesperados No meio do tiroteio Entre bandidos e a polícia Até que os policiais Fizeram o carro Dos criminosos Saírem por esse retorno Ali em Deodoro Aí o motorista foi baleado Morreu na hora Não deu mais pra eles A polícia cercou o carro Conseguiu Prender o comparsa Só que um detalhe Outros dois integrantes Da quadrilha Fugiram Em outro veículo roubado Em Campo Grande De um enfermeiro Que chegava em casa Teve a residência cercada E teve que entregar O veículo Pros bandidos Eu conversei com ele Daqui a pouco No RJ No ar Eu vou trazer esse depoimento Ele disse Que um menor de idade Era o mais violento Desse grupo No total Eram quatro Um morreu Outro foi preso E outros dois Continuam foragidos São lá do Chapadão Uma região onde a polícia Tem muita dificuldade Pra chegar E que carros roubados Circulam livremente Já que a presença Da polícia Não é constante Lívia Agora o que me espantou Leonardo Lara É a ousadia Eles já estavam Com o carro roubado E foram pra Campo Grande Pra roubar outro carro Não estavam satisfeitos Só com um Tinha que ter dois Com esse carro vermelho Eles foram em um bar Em Bangu No Catiri Fizeram a limpa Roubaram os clientes O dono do bar Depois Saíram de Bangu Foram pra Campo Grande E aí roubaram Mais um veículo Lívia A polícia ficou sabendo Pegou as características Dos carros Só que conseguiu Interceptar apenas um Que é esse Fox vermelho Que foi parado Na Brasil Os policiais Mandaram os bandidos Parar o carro Eles não pararam Aí sim começou A perseguição Por mais de dois quilômetros Com uma intensa troca de tiros Leonardo Lara A polícia acredita Que eles fazem parte De algum tipo de quadrilha Especializada em roubo De veículos Ali naquela região Olha, possivelmente São bandidos Que atuam no tráfico De drogas No Chapadão Como a polícia Vem reprimindo Esses traficantes Eles foram pra pista Pra tentar a sorte Roubando aí carros E também motoristas E frequentadores De bares Da região de Bangu Tinham até uma granada No carro Além de um revólver Calibre 38 E uma pistola Lívia A polícia agora Tenta identificar Quem é o proprietário Desse carro recuperado Pra entender Quando e como Que ele foi assaltado Lívia Então atenção Você que foi De repente Roubado ontem Olha o carro Vamos pedir aquela imagem Do carro A gente consegue É um Fox vermelho Atenção motoristas Olha aí O Fox vermelho Ali no fundo Olha A gente consegue ver Ele de fundo Mais pertinho Aqui agora Se você foi roubado Ontem Pertence ao dono Deste veículo Atenção Olha a placa aí Dá pra ver a placa aí Só procurar a delegacia Procurar os órgãos competentes Porque a polícia Obviamente quer mais informações Pra conseguir chegar Ao paradeiro Desses dois Que conseguiram fugir E saber como foi A ação desses bandidos Porque se tratar De uma quadrilha Aí sim a polícia Tem que investigar Tem que prender Todos os envolvidos Leonardo Lara Muito obrigada Pelas informações Porque agora é o seguinte Um policial militar Ficou ferido Durante um tiroteio No complexo do Alemão Na Zona Norte do Rio Nesta segunda-feira Evelyn Bastos Alguém foi preso Qual a situação aí Agora? Olha Lívia A situação agora É de uma aparente Tranquilidade Mas tem reforço No policiamento Então o que significa Que os policiais Ainda estão em busca Desses homens Que acabaram atirando Contra os policiais Vários PMs De outras UPPs Da cidade Foram trazidos aqui Para o Alemão Para fazer esse reforço No policiamento Junto com policiais Do BOPE E agora pela manhã Muitas crianças Estão passando aqui Pela nossa equipe Com uniforme de escola O que significa Que os colégios Estão sim abertos hoje Mas a situação Mas a situação foi bastante grave Ontem Quando os policiais Se depararam Durante um patrulhamento De rotina Com bandidos Fortemente armados Na localidade Do Alto do Areal Lívia Obrigada Evelyn Pelas informações Você viu a Evelyn Passou aqui por enquanto A situação ali no complexo do Alemão Está tranquila Muito nos preocupa Você que é morador aí Da comunidade Se quiser nos ajudar Com informação Se quiser sim relatar O que está acontecendo por aí Mais uma vez Eu vou deixar aberta O nosso WhatsApp Para você entrar em contato Com a gente Como está a situação aí agora Qual a situação neste momento 99769 6078 Este é o número da Record É o nosso compromisso Com a verdade É a nossa ajuda Com você telespectador Vamos sim continuar neste caso Porque todo dia Eu tiroteio Numa comunidade diferente Tudo bem Domingo a eleição Aí vem mais uma vez A gente vê aquela desculpa Ah por conta da eleição E depois da eleição Aí que eu quero ver O que vai acontecer Um jovem e dois adolescentes Foram apreendidos Na noite passada Eles são suspeitos De participar de um bonde Na Baixada Fluminense Policiais militares Chegaram na hora Em que eles levavam Armas de uma comunidade Para outra Em São João de Meriti Novas informações Sobre este assunto Você confere no RJ no ar Às 7h28 Contínuo Júnior É na sequência Do Balanço Geral Manhã Três suspeitos Acabaram presos Durante uma ação Da polícia No Morro do Cajueiro Em Madureira Na Zona Norte A operação Reuniu 40 policiais E teve o apoio De um helicóptero Os criminosos São suspeitos De sequestrar O funcionário De um banco Na semana passada A agência Fica no mesmo bairro Um quarto integrante Da quadrilha Ainda está sendo procurado Novas informações Para começar a última semana De campanha eleitoral Nesta segunda-feira Crivella 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 teve a companhia Da candidata A presidência Dilma Rousseff Do PT Uma carreata Percorreu vários bairros De Nova Iguaçu À tarde Marcelo Crivella Foi para São Gonçalo Na região metropolitana Do Rio Junto com o deputado federal Antônio Garotinho E o senador Lindbergh Farias O candidato do PMDB Luiz Fernando Pesão Não teve agenda pública Na tarde desta segunda-feira Pela manhã Ele participou De uma carreata Na Zona Oeste Pesão também Teve a companhia Da candidata A presidência Dilma Rousseff Dilma acompanhou Luiz Fernando Pesão Pelas ruas de Bangu O ponto de encontro Foi na Praça do Conhecimento O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes Também participou Eleitores Acenaram da janela E caminharam Ao lado Dos dois candidatos Sete horas e nove minutos Há menos de uma semana Para o segundo turno Das eleições Técnicos do Tribunal Superior Eleitoral Estão em Niterói Eles treinam as equipes Que vão trabalhar na votação Utilizando a biometria Evelyn Bastos É uma tentativa De evitar que os eleitores Passem horas na fila Como aconteceu no primeiro turno Né Evelyn? Isso mesmo, Lívia Vamos tentar aliviar Aquele transtorno Todas aquelas filas Até o atraso, né? Na contabilização dos votos De Niterói Porque as filas Se alongaram aí Durante até o final Das eleições Quando deu cinco horas Já deveria ter sido encerrada A eleição Ainda tinha fila Ainda tinha gente Para fazer a biometria Por isso esses dez técnicos Do Tribunal Superior Eleitoral Estão em Niterói Há uma semana Para passar essas informações Para os presidentes dos cartórios Que depois vão repassar essas informações Para os mesários Para evitar que aconteçam falhas Como teve no primeiro turno Inclusive, também vão ser distribuídos Alguns panfletos Tanto para os mesários Quanto para os eleitores E é bom a gente lembrar o pessoal Que a votação Ela deve ser feita Com esses dois dedos O polegar e o indicador Devem ficar na máquina Até dar aquela confirmação E só depois Pode tirar os dedinhos ali Da máquina da biometria E aí o voto vai ser computado Mas a gente sabe que teve falhas Que o pessoal precisava ter sido treinado Já no primeiro turno, né Lívia? Como não aconteceu Dessa vez vai ter esse treinamento Para ver se as coisas melhoram Na biometria ali em Niterói Inclusive, falando ainda de eleições A segurança vai ser reforçada Em 37 comunidades Aqui do Rio de Janeiro E quem vai nos trazer Todas as informações sobre isso É o Leonardo Lara E Léo, eu pergunto para você Quantos PMs é que vão trabalhar Nessas 37 áreas aqui da cidade, Léo? Serão mil policiais a mais, Evelyn Já a partir da manhã de sexta-feira Até amanhã de segunda Durante todo o final de semana Das eleições Desse segundo turno O policiamento reforçado Nas 37 UPPs do estado Mil policiais a mais Lembrando que no primeiro turno Foram 30 mil PMs a mais Nas ruas do Rio de Janeiro Para tentar evitar a violência Já que essas áreas ocupadas Têm vivido aí dias De muita atenção para os moradores Principalmente no complexo do Alemão Onde você está nesse momento, Evelyn A gente espera que esse reforço Dê resultado e que as pessoas Possam votar com tranquilidade Lívia É o que a gente espera E muito, né? Segurança, pelo menos na hora da votação No exercício da cidadania Então vai ter um número aí Maior de policiais nas ruas O Leonardo Lara disse Mil policiais em 37 comunidades Aqui do nosso estado A gente viu no complexo da Maré Principalmente essas imagens até São ali do complexo da Maré Teve um policiamento ainda mais reforçado A Força Nacional também estava ali Para tentar levar um pouco de paz E mesmo assim, durante a outra eleição Eu estava aqui, né? Trabalhando A gente estava de plantão Com vários boletins ao vivo E nós ficamos sabendo relatos, né? Em várias comunidades aqui do Rio de Janeiro Com tiroteio Madureira, então Tiveram vários tiroteios ali Em Cajueiro Em outras comunidades Serrinha também Ali no Congonhas Três comunidades ali de Madureira Acabaram pegando vários tiroteios Depois foram descobertos Os homens armados passando no meio da rua Na Edgar Romero Ali em Madureira Então outras comunidades também Aconteceram isso Só o que a gente espera É que nada disso Aconteça no próximo domingo Eu tenho certeza que você aí de casa Espera muito Por uma segurança melhor também Vamos mudar de assunto? Os vândalos que picharam A estátua dos zumbis dos Palmares Na Avenida Presidente Vargas No centro do Rio Podem ser indiciados Por dois crimes Pichação E apologia ao nazismo A imagem de uma suástica Marca dos nazistas Foi pintada na estátua Fernanda Sanches É a repórter O monumento que fica Na Avenida Presidente Vargas Recebeu rabiscos Feitos com uma tinta branca E uma inscrição nazista na testa O monumento já foi pichado Várias vezes Todos sabem Que as câmeras da prefeitura Instaladas nessa altura Da Avenida Presidente Vargas Conseguem monitorar a estátua Mesmo assim Isso não inibe A ação dos vândalos No ano passado As câmeras flagraram Uma ação Um homem escala a estátua E em um minuto Faz a pichação Segundo a Secretaria De Conservação Em 2013 O monumento Foi pichado Seis vezes No ano de 2003 Bateu recorde Com 23 pichações A atitude ainda Chama a atenção De cariocas Como Leandro Ele é motorista E fez questão De parar Para registrar a cena Um monumento desse Para a cidade Está toda hora Sendo vandalizado A gente está tirando foto Para ver Como é que fica Isso aí Para ver se a prefeitura Tomou alguma atitude Para poder limpar As imagens gravadas Pelas câmeras do entorno Serão enviadas Para a delegacia Que vai tentar Identificar o criminoso No Brasil A pichação É considerada Vandalismo E crime ambiental A pena É detenção De três meses A um ano E pagamento De multa Além disso Fazer apologia Ao nazismo Também é considerado Crime no país Com pena Que varia De dois A cinco anos De prisão Sete horas E quinze minutos Felizmente A pichação Já começou A ser removida Mas é uma vergonha Né gente Que coragem Fazer isso É patrimônio Aqui do nosso estado Mesmo A gente volta Com informações Do trânsito Uma moto Em chamas Na zona sul Do rio O motociclista Ficou ferido Leonardo Lara Precisou de atendimento Foi levado pelos bombeiros Para o hospital Souza Guiar na Gávea Parou o trânsito Em plena avenida Epitácio Pessoas motoristas Inclusive davam A marcha ré Para tentar fugir Aí Os bombeiros Foram acionados Quartel De Copacabana Depois conseguiu Controlar Um incêndio Olívia E o motociclista Identificado como Alexandre Oliveira De quarenta anos Ficou ferido Foi levado Como eu disse Para o hospital Miguel Couto Só que está lúcido Machucou apenas A mão direita Mais uma imagem Enviada Para o WhatsApp Da Record Olha só o desespero Os motoristas Presos Nesse congestionamento Tentavam fazer o retorno Esse aí É bem o sentido Para o túnel Rebouças Que é normalmente Um dos pontos Mais congestionados Da Epitácio Pessoa Ali na Lagoa A moto Em chamas Em Lívia Possivelmente Uma pane elétrica Olha uma imagem Impressionante Gente O fogo No meio Da Epitácio Pessoa Que está pegando O fogo Ali é uma moto E ali tinha Obviamente Alguém pilotando Parece até Aquelas barreiras Que os traficantes Colocam Nas comunidades Só que aí É um dos pontos Mais nobres Do rio Bem na curva Do Calombo Na Epitácio Pessoa É uma moto Uma moto Inclusive de luxo Lívia Olha gente A imagem Realmente É assustadora Se a gente Visse a imagem Assim O Leonardo Lara lembrou Muito bem Ia achar logo Que era uma barrigada Que era um ato De vandalismo Mas não A moto pegou fogo E por sorte O motorista Está fora de perigo Né Léo Exatamente Foi levado Lúcido para o hospital Miguel Couto Apenas com uma fratura Na mão direita Vamos ver como está O trânsito Agora então Na cidade Começando aí Com a Itácio Pessoa Com a rua Maria Quitéria Na Lagoa Vamos ver como está O trânsito Bem tranquilo Bem tranquilo Não existe Nada ali E foi exatamente Aí que aconteceu Aquele incêndio Que nós vimos Na moto Ali Foi exatamente Nesta pista Não há retenção O trânsito Está tranquilo Para quem vai pegar A Itácio Pessoa Ali na Lagoa Ponte Rio Niterói Diminuiu um minuto O tempo de travessia Agora 19 minutos É o tempo de travessia 7 horas e 16 minutos Retenção Na chegada a ponte Ao lado da praça Do Pedágio Vai uma lentidão Até ele do Mocangue Grande reta E vão se entrar O fluir No gasômetro Aí a situação Fica mais complicada Para o motorista O trânsito Começa a parar Vão para o centro Da cidade Avenida Presidente Vargas Na Cidade Nova Mas que a gente Acompanha agora Ao lado dos correios Ali Não há retenção Número grande Já de veículos Na pista da direita Do seu vídeo Melhor opção É a pista central Neste momento Mas não há retenção Não há qualquer Engarrafamento Agora Aí na região central Da cidade Uma pessoa morreu Num acidente Em Bangu Leonardo Lara A batida envolveu Dois veículos Uma moto Uma moto e um carro Livre Segundo testemunhas O motoqueiro Não respeitou O sinal vermelho Um grave acidente Na esquina das ruas Francisco Real Com Ribeiro de Andrade Depois desse acidente Os bombeiros foram acionados Uma outra pessoa Ficou ferida E precisou De atendimento médico Com um choque Livre Uma mulher Que estava na garupa Da moto E sem capacete Não resistiu Aos ferimentos É a vítima fatal Aí desse acidente O rapaz Que conduzia a moto Estava com capacete Teve ferimentos Mas não tão graves Assim E olha Teremos mudanças Lívia No código nacional De trânsito O motorista Que não respeita As leis Pode ir pra cadeia Por mais tempo E também Vai doer no bolso Quem tem mais detalhes É a Fernanda Sanches Quando é que começa A valer Essa alteração No código de trânsito Fê? Olha Léo Já começa no mês que vem Em novembro Uma lei Mudou 11 artigos Do código de trânsito Com o objetivo De evitar Os acidentes Nas estradas Olha que dado interessante Que a gente recebeu As batidas de frente São as que mais causam Acidentes Nas estradas brasileiras E 90% Dessas batidas São provocadas Por ultrapassagens Perigosas Por isso Essa mudança Vai ser muito importante Principalmente Porque vai pesar No bolso O brasileiro Vai pensar Duas ou três vezes Antes de cometer Uma infração As multas Por exemplo Ficaram mais caras As multas Para ultrapassagens Erradas Em viadutos Em curvas E também ultrapassagem Pela direita Vão passar De 191 reais Para novecentos e cinquenta e sete Vai pesar no bolso Vai pesar no bolso mesmo Aquelas ultrapassagens Também forçadas Vão ficar muito mais caras Vão passar a custar Mil novecentos e quinze reais A gente espera Que pesando no bolso O brasileiro Tome consciência E pare de cometer Essas infrações Que causam acidentes graves Nas estradas brasileiras Lívia Olha só Vai pesar E muito Você vê um aumento Bem significativo Eu vou voltar com a Fernanda Sanches Pelo seguinte Eu já vou te chamar Fernanda Cadê a Fernandinha? Tem como dividir aqui Mauro Para mostrar a Fernanda Pelo tempo Aí no fundo Eu já vi que o dia Vai ficar nublado Vamos começar aquele giro No tempo agora A chuva vai continuar Hoje aqui na capital Fernanda Vai Lívia O dia vai ser chuvoso A temperatura caiu bastante Amanheceu Na casa dos 17 graus É claro que vai esquentar Um pouquinho ao longo do dia Mas não vai passar dos 28 Nesse momento Parou de chover Aqui no aterro do Flamengo Onde nós estamos Mas está um ventinho gelado E pode chover a qualquer hora do dia Em todas as regiões da cidade Vai ser realmente Uma frente fria Que está chegando Aqui no Rio A gente estava precisando de chuva Né Lívia Não tem nem como reclamar Desse mau tempo Vamos saber também Como é que vai ficar A região dos lagos A previsão do tempo Quem tem é a repórter Evelyn Bastos Bom dia Evelyn Bom dia Fê Olha só Na região dos lagos A temperatura também caiu Em todas as cidades ali da região Vai ficar a mínima de 20 Máxima de 24 Mas não tem previsão de chuva Apesar de o dia Se manter nublado E a noite também Amanhã sim é que tem Essa previsão de chuva Na região dos lagos E a gente sabe né Que toda essa chuva Que caiu ontem Em várias regiões do estado Ajudou aí a combater os incêndios Nas regiões ali da serra Em Petrópolis e Teresópolis O que foi um alívio muito grande Para os moradores Pois é Evelyn Um alívio para os moradores E para os bombeiros Que há mais de 10 dias Faziam esse trabalho De combate às chamas Ontem à tarde O comandante dos bombeiros Na região serrana Confirmou que todos os focos Estavam controlados Com a ajuda da chuva Que começou ainda no domingo Nessa manhã O tempo ainda fechado Nublado O risco de garoa À tarde Predomínio do sol Mesmo assim A temperatura não sobe Muito máxima De 20 e 21 graus Em Petrópolis Também Teresópolis E Friburgo Lívia Mendonça Obrigada Leonardo Lara Pelas informações Agora essa mudança De tempo brusca Faz com que as pessoas Fiquem mais doentes Eu não consigo recuperar Essa garganta De jeito nenhum Agora nós vamos acompanhar O flagrante De um hospital super lotado Imagina Você é doente Vai até uma unidade de saúde E aí O hospital está super lotado E é uma unidade de saúde De referência Mas que hoje Enfrenta sérios problemas Estamos falando Do hospital estadual Carlos Chagas Na zona norte do Rio Lá os pacientes Ficam em macas Espalhadas Nos corredores Carla Chaves O vídeo Mostra macas Espalhadas Pelos corredores São dezenas De pacientes Que por causa Da super lotação São atendidos Ali mesmo De forma Inadequada O flagrante Foi gravado Dentro do setor De emergência Do hospital estadual Carlos Chagas Em Marechal Hermes E enviado A TV Record Bom e depois De receber este vídeo Com a denúncia Nós viemos aqui No hospital Carlos Chagas E descobrimos Que o problema Não é só A falta de estrutura Também a falta De medicamento A mãe da dona Solange Está aqui internada E a senhora Constatou isso É Atraso No horário Da medicação Que é importante O antibiótico Ser na hora marcada Por causa das bactérias Senão Não tem condição Entendeu Da pessoa ficar boa Eu estou Preocupada com isso O remédio Uma vez É para as 14 E só vem as 18 Bom Ali está escrito Emergência Mas eu encontrei Aqui uma pessoa Que quando precisou Dessa emergência Não conseguiu Encontrar a estrutura Que precisava Dela E seu pai Teve que ser internado E o que foi que aconteceu? Assim Primeiramente A gente chegou Fomos imediatamente Atendidos E aí como ele precisava De medicações Porque ele estava tendo Um derrame Nós fomos alocados No corredor E precisamos de medicação Mas logo que eu percebi Que não tinha estrutura Que não tinha como Ele ser atendido Imediatamente Para receber aquilo Que ele precisava Eu tive que removê-lo Para o hospital Ainda bem Tinha um plano de saúde E conseguiu transferi-lo Agora você imagina Quem não tem condições De fazer essa transferência Como que fica? Em nota A assessoria do hospital Informou que a demanda Aumentou desde o início do ano Porque as emergências federais Deixaram de oferecer Alguns serviços Explicou também Que a superlotação É ainda mais evidente Porque a determinação Da Secretaria de Saúde É não recusar atendimento Disse que todo paciente Que chega aqui Passa por uma triagem E a partir daí O hospital prioriza Os casos mais graves 7 horas e 24 minutos Eu vou pedir as imagens Ali do hospital Vamos ver as imagens Parece imagem de arquivo Parece que a gente já viu Essa imagem quantas vezes Aqui na TV Record No Balanço Geral Manhã mesmo Quantas vezes Mas na imagem de arquivo não É imagem recente Porque isso acontece Há muito tempo A gente recebe uma nota Como disse a Carla ali Ela fez uma passagem E contou Que disse que a responsabilidade Que falta um repasse Do governo federal Que falta repassar a verba E que a gente vê a superlotação Porque eles são obrigados A atender os pacientes Não podem recusar ninguém É óbvio É um hospital que é pro povo Como é que você vai recusar alguém? O que falta é infraestrutura O que faltam são médicos O que faltam é medicamento Como disse ali a senhora Que foi lá Procurou E de repente Cadê o medicamento? Não tinha medicamento Outra senhora E foi pra emergência E não tinha emergência Então vem mandar nota É um jogo de empurra e empurra O que a gente quer É resposta concreta Na prática É isso que a gente espera Três pessoas foram presas Numa ação da polícia No Morro do Cajueiro Em Madureira Entre elas estão Os suspeitos de participar Do sequestro De um gerente De uma agência bancária Na Zona Norte João Pedro Barrocas O carro blindado da CORE A Coordenadoria de Recursos Especiais Da Polícia Civil Dá apoio a essa operação Que é coordenada Pela Delegacia de Roubos e Furtos Cerca de 40 agentes Partem pelas ruas da comunidade Eles checam vários endereços Para cumprir mandados de prisão De arma em punho Os policiais avançam Pelas ruas do Cajueiro E o risco de tiroteio É sempre muito alto O morro é dominado Por uma facção violenta E que vem dando muito trabalho Às autoridades policiais Aí três homens São detidos nesse momento Pelos agentes da DRF Eles estavam neste carro vermelho Está sendo revistado Pelos policiais E uma arma Um revólver calibre 38 É encontrado dentro do veículo E os três são presos Em flagrante O objetivo da Delegacia de Roubos e Furtos Era prender os envolvidos No sequestro dos parentes De um gerente de banco Na semana passada Dois dos cinco sequestradores Já foram identificados pela polícia São eles Vanderlei Ribeiro Linhares De 39 anos E Tiago Martins Matias De 32 Os dois suspeitos Já tiveram a prisão temporária Decretada pela justiça Vanderlei e Tiago Não foram encontrados Mas Wagner Augusto Ribeiro Irmão de Vanderlei Também pode ser investigado Por participação no sequestro Isso tudo será apurado A gente vai chamar ainda As vítimas para reconhecimento Vamos tentar analisar isso e mais Se eles também participaram da ação E o Balanço Geral Manhã de hoje Fica por aqui Muito obrigada pela sua companhia Te espero amanhã A partir das seis e meia Agora ele chegou com tudo Ele está chegando na área Olha ele aqui Vem, cadê? Tino Júnior No comando do RJ no ar Um bom dia pra você Um beijo E bom jornal Tçãojir É bom Tçãojir